Paulo, peri, peri, peri. E aí, Paulo, beleza? Ih, filho, beleza? Por que eu pedi pra mim parar é que eu tô com um pouco de pressa lá pra minha moto quando eu chegar lá em casa. Eu pedi pra você parar por causa que eu tô com vontade de lutar com você. Eu vi você lutando lá na cabineira do cobra. Todos os dias que você lutou, agora eu tô com vontade. Você aceita o desafio, Paulo? Claro que eu aceito, filho, beleza? Eu vou lá em casa porque eu tô com um pouco de pressa. Amanhã de noite, pode ser? Falou. Falou. O Paulo não sabe o que tá esperando. Lutei pra caraca. Não sei por que ele me desafiou, mas vamos ver o que dá amanhã de noite. Lá no pasto. Então, seja o que for, eu estarei preparado. Seja o que for. Pri, eu disse que eu lutei pra caraca? Mano, mas eu não lutei com ninguém ainda. Ah, mas vamos ver o que dá, né? Vou treinar mais. Valeu? Treinar mais. Treinar mais, mais. Muito mais. Até chegar amanhã de noite. Que é o dia do desafio. Ha, 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 ha.